O mês de junho está chegando e com ele os turistas. Por ser considerada a segunda melhor época do ano para o comércio de Santa Cruz do Caparibe, o Moda Center decidiu ampliar os dias de funcionamento para atrair os visitantes do período junino. Por lá, nossa equipe encontrou comerciantes bem otimistas. O banco já está cheio de peças da nova coleção. Grande também é o otimismo de Dona Maria Solineide. A expectativa é que dê umas boas melhoradas e que a gente venda bem, se Deus quiser. Está otimista. Com certeza. Tem que precisar sempre, né? Esse é o sentimento de muitos dos comerciantes do Moda Center Santa Cruz. O entusiasmo é por causa da proximidade do São João. O mês de junho é considerada a segunda melhor época do ano para o comércio. Só perde para o Natal. De olho no período, seu Israel aumentou a produção de bermudas. Eu faço 500 peças, eu vejo se eu faço mil. Ali se espera que as vendas dobrem. Para dar conta dos pedidos, ela planeja um aumento também nas horas de trabalho. Se eu trabalho 5 horas por dia, vou trabalhar 8 ou 9 talvez, que a gente puxa para o cerão também. Quando dá, a gente puxa para o cerão, puxa para a noite. E para estimular as vendas, o condomínio que administra o centro de compras anunciou uma novidade. Os clientes do Moda Center Santa Cruz vão ter um dia a mais na semana para comprar. O centro de compras vai ser aberto também aos domingos, nos dias 17, 24 e 31 de maio e durante todo o mês de junho. A gente tem o objetivo de antecipar a abertura aos domingos, dessa segunda quinzena de maio até o final de junho, até para dar uma comodidade maior ao nosso cliente. Que esse que é a nossa segunda época, a segunda época que a gente mais vende. A estratégia é para atrair tanto compradores da região, como também os de fora. O paraibano Leonardo Nascimento pretende voltar a Santa Cruz do Capibaribe. Ele veio pela primeira vez à cidade por um motivo. É mais barato. E a qualidade é boa? É boa. Tem que trazer mais dinheiro para comprar mais. Vai voltar? Vou voltar, sim. Tem que trazer mais dinheiro para comprar mais. Obrigado.